Música 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 Estamos aqui galera na grande espera do nosso grande prefeito Zé Piaba que está custando, cadê o homem? Ixi ele vem empurrando a moto, o que foi que aconteceu será? Opa Zé Piaba, o que foi que aconteceu? Nosso grande prefeito 99910 Bom dia meu amigo, porque faltou gasolina Faltou gasolina? Você não comprou porque a gasolina está cara aqui no sertão? É porque eu estou sem dinheiro rapaz Homem isso ai é o tanto que você já roubado viu, está entendendo? Sim Mas é isso mesmo, nosso prefeito aqui Zé Piaba nós temos que botar o homem mesmo aqui, que é só ele que fez alguma coisa também, ou bom mas fez né Tem que falar a verdade, é Mas Zé Piaba me diga uma coisa, o que você vai prometer ali, você ainda vai visitar a casa do Chicontoni? Que o Chicontoni está em casa que eu vim falar Rapaz eu tenho que visitar ele né, porque eu estou vou convidar ele para trabalhar mais eu na minha campanha rapaz, que eu tenho que fazer umas coisas aqui na nossa cidade uruguaiana Você não está precisando de fazer um pão aí para negrado para não cagar no mato Hahahaha 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 Em casa é melhor né, e ai eu estou nesse pensamento ai né, de ajeitar ai para todo mundo se dar bem né Esse é o nosso prefeito Zé Piaba, o homem é do bom mesmo viu Depois o senhor passa lá em casa, para o senhor comer umas tripazinhas com feijão rú Pronto, eu queria pedir uma ajuda negada para gasolina cada caso dá ai um real para inteirar O seu prefeito está pedindo do povo seu prefeito, como é que pode um negócio desse Pois é rapaz, eu peço é melhor pedir do que roubar né É, o prefeito aqui é um dos melhores aqui, ele já está indo ali para a casa do Chico Antônio Pois é, obrigado ai pela nossa entrevista viu Zé Piaba Valeu meu amigo, com certeza, estamos juntos, nós trabalhamos sem eleição, com certeza Pois é, esse é do bom, esse ai foi o Zé Piaba galera, eu sou o Zé Pereira né, o repórter aqui da população de uruguaiana aqui E logo mais você vai ter o começo do nome ali do Zé Piaba né, que ele promete mas não faz É isso ai, o nosso grande prefeito, valeu, obrigado Bom dia, Chico Antônio Bom dia prefeito O que você quer, me diga o que você manda ai Rapaz, eu vim dali que eu vim apresentar umas obras que eu fiz ali do punk, da negrada e vim aqui falar com você, meu bom dia Rapaz, eu não sei mais se eu acredito em você Zé Piaba, porque você promete mas não faz, está entendendo? Você me prometeu, você me prometeu, é, é, 111 saco de cimento até hoje esse saco de cimento não chegou Porque eu não acredito mais em você não, você é um prefeito muito fraco Mas vai sair agora rapaz Como é a história? Vai sair agora Vai sair só se for daqui para Antônio, viu, porque hoje mesmo não sai não É isso, rapaz Rapaz, eu estou por aqui para o senhor, você não precisa mais aqui não? Pega, pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Rapaz, o prefeito desse acaba aqui morrendo de fome, não tem o que comer, acaba aí Atenasar aqui, não tem o que comer Não, não piso mais aqui não, não piso mais aqui não Tá bom, tá bom Posso securrar no seu comício, mas só para criticar Porque para ele elogiar, não elogio mais não Pois não está certo, eu vou botar um dinheiro no seu bolso e dá certo Não, não sei de nada não Pois é, eu vou lhe dar um carro para você trabalhar na campanha Vai dar certo Prefeito, o senhor é do melhor, rapaz Eu estava dizendo aqui para a galera que o senhor é do melhor prefeito, né? É, está aí no carro É por causa que os cabos ficam dizendo aí que o senhor não faz, mas é verdade mesmo Aí o senhor vai me dar um carro, né? Vou Você trabalha até aí É mesmo, prefeito Depois da campanha você fica com o carro para você Tá certo, mas você é um prefeito muito bom, rapaz Obrigado, rapaz É, com certeza Mas eu vou lhe pedir uma coisa, não vai mais para os seus seguranças para me pegar Não, não se preocupe não, nós somos amigos Ele me diga uma coisa, vai ter canção de viola hoje lá Vai, rapaz Eu vou chamar o poeta Zé Traíra Zé Traíra? Zé Traíra Zé Traíra, ele é um grande poeta Ele chega e vem ajudando na comunicação e cantando para incentivar a nossa candidatura É mesmo, né? Com certeza Mas vai ter uma galpadazinha de pinga para nós lá? É, nós vamos reitar um café quente lá Aí mente Café quente? Sim Tá perfeito homem, deixa comigo seu prefeito Rapaz, você é um grande comunicador, acho Tá certo, homem Eu estava de repórter no nosso caveirão ali Mas eu saí Tá bom demais, eu estou satisfeito Eu sei que você agora está do meu lado Pô, eu estou do seu lado, não se preocupe não O número mesmo é 990 e 10? 990 e 10 e... Ah, tá certo, não se preocupe não Vou falar para a galera aí, viu? Aí mente Tá bom demais Obrigado, valeu Com certeza Eu vou querer só o carro dele Eu vou lá voltar nesse prefeito Prefeito é ladrão desse aí, mano Que não tem coragem nem de estar na gasolina No pobre rei dos pobre reis aqui Atrás e rodo para ele Eu vou voltar nele Porque ele quer estar aqui para ele Bom dia, meus amigos Bom dia Bom dia Vem chegando aí O nosso amigo Zé Traíra Que vai cantar no nosso comício Vai ser um comício muito animado Ele vai chegando A gente está rindo sua viola Não é peça que ele já A gente já enviaga lá de já No caminho Ah, mas só umas golpazinhas Só umas golpazinhas Não, mas tem que estar bom Che... Oh, Zé Taíra Eu não estava doente? Não, então vamos ver Você bota para frente Negócio da cantorinha Deixa comigo, deixa comigo Deixa comigo, deixa comigo Você tem que me alugiar Na minha campanha Não, não se preocupe não Você é o melhor prefeito É rei não Muito bem De doente e cachaça quando terminar Não se preocupe não Zé Piaba, meu amigo Eu quero te agradar Meu filho Vou arrumar um bocado de eleitor Pra tu E se tu não ajudar eu Eu boto os guaxinim em tu E se tu não gosta de mim Pra que bater no meu cachorro É o melhor prefeito da região, menino Vote nele, viu? 99010 É o homem do melhor prefeito da região Ele se criou no capim Pescava e botava água nas encoreta E ele é o melhor prefeito e vai ganhar E se ele prometer Ele vai tapar os buracos das estradas Tudo velho Valeu, obrigado, obrigado, obrigado É o melhor prefeito, valeu Valeu, meu amigo Zetaíra Você é bom, viu? Continue assim Nos elogiando na nossa campanha Me rasguei aqui com o besouro Obrigado Obrigado